E nós começamos a edição de hoje falando sobre um incêndio de grandes proporções em uma loja de produtos agropecuários de Rio Preto. As chamas podiam ser vistas de longe. O fogo começou ontem por volta das 7 da noite e hoje pela manhã ainda havia focos de incêndio por lá. Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram um trabalho de rescaldo e a repórter Carla Esquizato está no local nesse momento e traz todos os detalhes pra gente. Gente, Carla, boa tarde pra você. Tem fumaça ainda por aí? Focos de incêndio? Oi, Jéssica, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está nos acompanhando. Fumaça tem sim ainda aqui no local, viu? A gente vai pedir pro Douglas mostrar. Olha só, nós estamos aqui bem em cima do Pontilhão, onde dá pra ver exatamente a parte de cima dessa empresa. E a imagem que a gente vê daqui é impressionante. O fogo consumiu todo o telhado, todo o teto dessa empresa que veio abaixo. Foco de incêndio não tem mais, Jéssica, porque o Corpo de Bombeiros conseguiu fazer já esse trabalho de rescaldo. A gente percebe, eu vou mostrar pro Douglas também mostrar ali, olha só, na parede de entrada da empresa, eles quebraram uma parte pra poder entrar nessa loja pra poder fazer, apagar essas chamas. Os bombeiros também retiraram alguns materiais de lá de dentro. Ali bem no canto do pátio da empresa, a gente vê também um amontoado de ferro. Esse ferro é parte do telhado que também foi destruída, ficou destruída com esse incêndio. O incêndio começou, então, ontem por volta das 7 horas da noite. A nossa equipe chegou aqui no local um pouco tempo depois, pouco tempo depois, acompanhou aí todo o trabalho do Corpo de Bombeiros e também de pessoas que passavam aqui por perto. Vamos acompanhar então a reportagem. Tá explodindo tudo aqui, gente, ó. Viaturas do Corpo de Bombeiros chegavam a todo momento. A loja de produtos agropecuários que fica no centro, ao lado do terminal rodoviário, foi tomada pelas chamas. Foi preciso isolar a área para que o fogo não se espalhasse e para que os bombeiros tentassem entrar no local. Agora não dá pra informar, tá? Tá muito difícil? Não, a gente tá no combate ainda. Já são 8h30 da noite, faz 1h30 que os bombeiros trabalham para tentar conter esse incêndio. Só há poucos minutos eles conseguiram entrar na loja para tentar conter esse avanço das chamas. Nós estamos no viaduto que liga a Avenida Andaló, a Avenida Filadelfo. Por aqui o trânsito foi interrompido. A concessionária de energia também cortou a luz em algumas casas aqui da região. E o serviço da linha férrea também está paralisado. Então o local foi imediatamente isolado, é um prédio bastante grande e no interior havia vários produtos defensivos agrícolas que são produtos altamente inflamáveis, né? Por isso que esse incêndio atingiu toda essa proporção que vocês estão vendo. A loja existe há 32 anos e fica em um prédio antigo, construído em 1929. O local tinha 2.400 metros quadrados de área construída. Um primo do proprietário da loja acompanhava o incêndio desolado. Foi uma perca irreparável, porque esse prédio tem muita história. Tem bens da família aí dentro, tem uma atulha de um primo nosso que foi restaurada. Foi uma perca para a família, para todo mundo, né? Nessas imagens enviadas por telespectadores dá para ver o tamanho das chamas na loja. Esse posto de gasolina que fica próximo ao local foi fechado. Um funcionário presenciou o momento em que o incêndio começou e precisou encerrar o expediente por conta do risco das chamas se espalharem. Do nada eu vi uma fumaça no teto da Gromonte. Aí eu saí aqui fora para ver, falei, nossa, está pegando fumaça, está pegando fogo mesmo. Aí deu cinco minutinhos e começou. Começou a lastrar o fogo e só foi piorando. Aí pegando, pegando, pegando fogo, aí virou isso aí. Aí na hora que foi, questão de segundos, sabe? Foi muito rápido. É, como nós vimos aí na reportagem, o trabalho do Corpo de Bombeiros foi bem intenso. Hoje pela manhã a gente percebia até no semblante deles que eles estavam bem cansados. Foram mais de 40 homens, várias viaturas. Eles pediram também reforço de outras cidades. Como vocês viram na reportagem, a energia aqui no local, ela foi cortada ontem por conta desse incêndio e a linha férrea também foi interditada. Agora já está tudo normalizado, a linha férrea foi liberada, a energia em vários pontos aqui, em toda a região, foi restabelecida. E hoje pela manhã, eu e o cinegrafista Douglas acompanhamos também o trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros, o que ficou para trás depois desse incêndio. Vamos ver então a reportagem. No canto, um amontoado de ferro retorcido. O material é parte do telhado que foi consumido pelo fogo. Depois de horas do início do incêndio, ainda havia muita fumaça e focos no local. Pela manhã, alguns funcionários e curiosos foram até a frente da loja, que vende produtos agropecuários em Rio Preto. Foram mobilizados quase 40 homens do Corpo de Bombeiros e 10 viaturas. Para apagar as chamas, foram utilizados 450 mil litros de água e 200 litros de espuma. Foi preciso também pedir ajuda de outras cidades da região. Nós tivemos apoio da unidade de Ribeirão Preto, na cidade de Olímpia, e praticamente todas as guarnições estão aqui no combate à chama. O chefe de divisão e gestão de riscos da Defesa Civil de Rio Preto esteve no local do incêndio para analisar o prédio. Assim que foi liberado o bombeiro, a Defesa Civil entra para avaliar o prédio. Se derruba tudo, porque a estrutura caiu toda, queimou tudo. Mas é as paredes agora que precisam ser analisadas. O incêndio na Agromonte começou ontem, por volta das 7 horas da noite. Hoje, a perícia técnica foi no local para avaliar e tentar descobrir o que teria causado as chamas. Só depois do fim dos trabalhos dos bombeiros é que vai ser possível saber o que provocou o incêndio. E nós conversamos, a nossa produção conversou por telefone com um dos sócios aqui da Agromonte. Ele informou que a empresa tem seguro, esse seguro foi acionado, mas que esse seguro não vai cobrir todos os prejuízos que esse incêndio fez. Ele estima, então, um prejuízo de mais de 15 milhões de reais. Mas trabalham na empresa hoje aqui cerca de 70 funcionários. Os proprietários disseram também que vão estudar, vão se reunir com esses funcionários para saber o futuro deles, o que vai acontecer. Já que não tem como voltar a trabalhar aqui, né, Jéssica? A empresa realmente ficou completamente destruída e precisa saber, então, o que vai acontecer com esses funcionários. Eu volto com você aí. É isso mesmo, Carla. O prejuízo fica, não tem como escapar, não tem jeito. Mas, felizmente, nenhum funcionário estava no local no momento desse incêndio, ninguém ficou ferido. O fim de semana começou bastante movimentado na cidade, toda a população ficou realmente bastante assustada também nas redes sociais. Mas agora está tudo amenizado, tudo voltando ao normal, como a própria Carla disse. E a gente fica acompanhando aí, né, o parecer desse laudo depois que for concluído para saber realmente o motivo desse incêndio. Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho, Carla.